porque é importante vocês saberem fazer pestanas até tem algumas pessoas que podem falar mas eu consigo já fazer pestana isso para mim é muito simples mas será que a sua pessoa na sai som direito ou não só isso mas será que você sabe realmente tocar pestana se você acha que sabe depois eu vou mostrar para vocês as possibilidades que tem de você saber tocar pestanas você encontrar qualquer uma delas para quem é mais iniciante para quem está bem no começo o foco principal normalmente é conseguir montar e fazer essas som quem já sabe fazer algumas pessoas o foco principal é conseguir conhecer elas em outros lugares então vocês vão ver que a importância de fazer pestanas é muito grande para quem quer tocar em grupo de louvor em banda na igreja é necessário se você não sabe fazer pestana você já não vai dar conta de tocar na igreja porque praticamente qualquer música tem sempre pelo menos uma pestana então se você não sabe elas fica bem difícil e eu desenvolvi um método uma forma de estudar pestana que realmente funciona muito bem se eu soubesse isso quando eu comecei a aprender galera teria facilitado demais mas eu não tive essa oportunidade essa facilidade porque ninguém me ensinou isso antes então exemplo que eu dei é até no vídeo que eu gravei essa semana foi você usar sempre as pestanas a maioria das pessoas evitam elas pelo fato de não conseguir fazer sair som tirar som delas e fazer funcionar bem não pelo fato de não conseguir tirar som das pessoas normalmente as pessoas cometem um pior erro que deveria que é evitar então a música tem um fato aí ao invés de fazer um um fácil que a empresa normalmente pessoal simplifique faz um fato sétima maior até um se menor o pessoal vai e faz o sim menor assim para evitar a pestana esse é o maior problema porque para você tocar pestana galera precisa ter musculatura tem gente que fica nesse mito é força ou é jeito é força jeito na verdade é é força e não jeito porque teve um comentário aqui perguntando sobre pestanas e falou professor como que eu faço para mim tirar som qual que é o jeito que tem para mim conseguir tirar som das minhas pestanas e eu falei não não tem jeito você precisa treinar praticar e aí eu recebi o comentário essa pessoa respondeu de novo não mas tem um jeito como que é que você põe o dedo galera não é o jeito de você pôr o dedo pensando todo mundo sabe que apertar todas as cordas então não existe jeitinho a maioria das pessoas ficam esperando isso que eu cheguei falou coloca o dedo aqui inclina um pouquinho para o lado não existe segredo galera o importante é você praticar é como se fosse uma musculação quanto mais você usa mais músculo você adquire e mais fácil se torna se você não praticar vai se tornar algo complicado porque você nunca vai ter musculatura por isso que eu falei anteriormente quem é impossível você conseguir aprender tocar pensando sem usar elas então para quem tem dificuldades para quem evita as pestanas nunca mais faça isso porque se você não estudar elas você nunca será capaz de conseguir tirar som das pessoas então o que que eu sugiro para vocês pegue as músicas que tem o máximo possível de acordos de acordes em pestanas então já vai a primeira dica uma música que tem bastante pestana é essa daqui ó você sabe cantar essa música a letra dela a gente vai cantar vamos falando as notas assim que é pestana pestana ó tudo pestana o sol a me guiar pestana tudo pode passar teu amor jamais me deixará e viu que legal quantas pessoas que eu usei aqui nessa música então foram várias pestanas se Fá sustenido sol sustenido menor e dó sustenido menor são várias pessoas são quatro para mim já não é mais um desafio fazer pestana porque eu uso muito elas agora para quem nunca faz por exemplo nem um fazinho aqui vai ser sempre um desafio então as pessoas evitam as pestanas aí fala nossa eu queria tanto aprender pestanas mas eu não consigo inclusive uma das coisas que eu mais recebo tipo comentários quando os alunos começam a fazer aula comigo eu sempre falo pessoas que já estudou música antes violão antes eu falei aí você já estudou música quando era criança ou quando era mais novo eu falei você aprendeu a eu cheguei tocar mas quando chegou nas pessoas eu desanimei e eu desisti eu achei que era muito difícil não era para mim não falam tá mas você treinava pestana as pessoas sempre falam não porque era muito difícil do ia minha mão é eu não tinha paciência galera tem que estudar pestana e como você faz isso pegando músicas que tem o maior número de pessoas possível claro que se você é bem iniciante começa tocando músicas que tem uma peça minha só ou duas peça linha tipo é não muitas pessoas para você começar a acostumar com elas depois que você desenvolver começar a aprender algumas tirar um pouco mais de som aí sim você parte para músicas que tenha mais igual aqui que eu dei o exemplo de uma música que tem quatro pessoas mas eu posso tocar uma música completamente em pesquisa então você também pode se perguntar uma outra coisa a beleza se eu desenvolver as pessoas vai ser para que eu tenho a possibilidade de utilizar um capotrache para evitar elas igual você ensinou nas outras aulas como mudar a tonalidade das músicas então tecnicamente não teria sentido você estudar pestana tem sim galera então além da aplicação de você conhecer as pessoas você ainda tem a possibilidade de tocar alguns estilos alguns ritmos musicais e só com pessoa você consegue tocar bem se não for compensando você não vai dar conta então vou dar um exemplo aqui para você entender se eu tocar uma música que esteja no tom de mim menor eu vou fazer o eu navegarei e eu navegarei ó mim menor e nem uma peçana no oceano do espírito tudo fácil ai ali adorarei ao deus do meu amor até o si eu fiz sem pestana com sétima beleza e se você falar dá para mim tocar essa música desse jeito tudo simples fácil mas dependendo do ritmo que você for tocar tem que ser pestana vou dar um exemplo reggae se você quer tocar um reggae no violão então você precisa abafar as cordas e como que a gente abafa levantando os dedos então se eu faço por exemplo aqui ó um mim menor em pestana eu toquei o som se eu levanto os dedos olha já virou reggae tá vendo agora se eu faço um mim menor com corda solta como que eu abafo se eu levanto o dedo não abafa por que que não abafa? porque as cordas estão soltas então não tem como você abafar as cordas se elas estão soltas mas em pestana sim ó então se eu fosse tocar a mesma música em pestana ó em reggae vai ter que ser tudo em pestana eu navegarei no oceano do espírito tudo em pestana e ali adorarei ao Deus do meu amor eu adorarei viu que legal? tudo em pestana se eu fosse tocar um black music um show ó só pestana a mesma música eu navegarei eu navegarei no oceano do espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor eu adorarei ao Deus da minha vida então tem muita gente que quer ficar sempre no comodismo e no conforto tipo ah enquanto tá tocando a música em sol dó ré tá tudo fácil mas se você tem um sonho de tocar na igreja se você tem um sonho de tocar num grupo de louvor ou mesmo que seja no grupo de célula é muito importante vocês saberem isso então tem muita gente que quer que seja no grupo de louvor